Boa tarde pessoal, estou fazendo mais um vídeo sobre a moto que eu comprei há pouco tempo, a Yamaha Factor Voltado mais para quem está iniciando no mundo das motocicletas Eu, apesar de não ter muita experiência, porque a primeira moto que eu tenho, eu achei bem legal a moto Estou muito satisfeito, achei uma moto bonita Eu optei pela cor preta, por se tratar de uma cor um pouco mais séria, mais executiva Eu achei ela bem bonita desse jeito que ela é E não vou mexer em nada na moto, vou deixar ela original Aro raiado, essa aqui é a mais básica de todas Achei legal ela ter vindo com detalhes mais pretos, que nem aqui o reparo do farol O escapamento, a proteção dele anti queimadura também na cor preta A carenagem aqui de baixo também na cor preta, achei assim bom Achei ela muito bonita mesmo O dashboard com fundo branco, achei bem legal Não vou mudar, não vou mexer em manobra, não vou mexer em manobra, nada, 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 nada Vou usar a moto do jeito que ela foi concebida, nem retrovisor eu vou trocar Se eu tiver que ter outra moto mais legal mais para frente eu vou ter Mas agora essa aqui vai ficar desse jeito O que eu tenho para falar é o seguinte Ela fez, na última medição que eu fiz, 32 km com 1 litro de gasolina Achei razoável para uma moto que está sendo amaciada ainda Eu andei com ela já 268 km Não é muita coisa ainda, mas já dá para ter uma noção Eu consegui sem ter amaciado ela, ela deu 110 km na estrada Mas dizem que depois que ela amaciar ela anda mais Mas não pretendo também, não estou nem preocupado com isso Só para referência mesmo, se a pessoa estiver vendo o vídeo e quiser saber Não está emplacada ainda a minha E é isso, é uma moto com motor suave, com um barulho legalzinho até Uma moto ótima para circular na cidade, nos centros, nos bairros, em todo lugar Achei ela bem ágil, bem forte Eu sou um cara pesado, ela me leva muito bem Além de ser muito bonita E achei ela bem econômica E dizem que ela fica ainda mais econômica depois Os usuários felizes de Yamaha Factor Dizem que ela realmente fica bem legal depois Ainda mais econômica Ainda é uma moto carburada Mas ainda assim muito, muito econômica mesmo Considerando que é uma moto monocilíndrica Não faz tanta diferença sem injeção eletrônica Porque ela tem retorno, tem tudo Então, para quem entende de mecânica Um pouco vai entender do que eu estou falando Apesar de que tem gente que ainda prefere Faz alguma diferença, faz Não é à toa Mas é uma moto monocilíndrica Então não vou Básica, não vou exigir muito dela Mas achei bem legal mesmo Gostei, estou contente E hoje é quinta-feira No sábado eu vou fazer um rolê Vou andar pelos caminhos que a gente tem aqui Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul Para mostrar um pouco para vocês Mas eu finalizo esse vídeo por aqui Apenas para mostrar um pouco da moto Para quem está interessado em iniciar Recomendo essa para iniciar Realmente é uma moto que eu fiquei satisfeito Beleza? Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Abraço E aí